É com grande alegria que aprovamos hoje na Câmara Municipal de Jundiaí o projeto Empresa Amiga da Família. Esse projeto dele visa fazer uma integração entre as famílias e entre as empresas. Nós entendemos que os filhos, os familiares, devem conhecer a empresa que ou o marido ou a esposa trabalham, até mesmo para servir de exemplo para essas crianças. Então a empresa tem que acolher também nesse sentido, dar o maior incentivo possível para que essas crianças conheçam o trabalho do seu pai. Porque quem tem que ser o herói da sua casa é o seu pai, a heroína tem que ser sua mãe e não essas pessoas que ficam aí na internet apenas fazendo trabalhos digitais. Então isso hoje faz com que a criança tenha o maior respeito pelo suor que seu pai faz para levar o sustento para a sua casa. Então a empresa abrindo as portas, a criança vai entender o quanto o seu pai ou sua mãe trabalha para levar o sustento para a sua casa. Então é isso que a gente quer que as empresas façam, abram as portas para as famílias. Então nesse sentido esse projeto vem muito a calhar para integrar de novo e unir as famílias.